E aí, confira os destaques desta segunda-feira direto da redação do Mel. A Justiça determinou que 12 linhas de ônibus de São José dos Campos devem ter mais viagens nos horários de pico. O aumento nos horários disponíveis foi concedido por conta da aglomeração nos ônibus, o que pode ser fator de propagação do Covid-19 no transporte público. A decisão considerou que houve sim queda no número de passageiros durante a pandemia, porém, entendeu que existem horários e linhas pontuais de mais movimento. Para ver quais linhas e horários terão um reforço, dá uma olhadinha na matéria completa lá no nosso site. Um carro com oito ocupantes capotou e deixou uma criança com fraturas nos dois braços em Pindamonhangaba na tarde deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 4h40 da tarde na estrada do Xisto. Um carro seguia pela via quando o motorista não conseguiu fazer a curva e capotou. Seis dos oito ocupantes conseguiram sair do veículo sozinhos, mas duas pessoas precisaram de ajuda do resgate. A criança ficou com os braços quebrados e um homem teve várias escoriações pelo corpo. Todos os oito ocupantes foram levados para o pronto-socorro de Pindamon. Para essas e outras notícias, acesse o portal Meon. Samuel Strasser, da redação.